vídeo, e dessa vez vocês estão vendo aquele carinha lá, velho? Muita gente deve conhecer, né? É um dos caras que faz react de futebol, que está sempre aí reagindo a tudo referente a futebol, Casimito, Casimiro José, acho que é José, Casimiro José, acho que é alguma coisa assim, enfim, mano, o cara está sempre reagindo às paradas, e hoje eu acordei com vários tweets, mensagem no Whats, pedindo para eu assistir a esse vídeo que ele fez reagindo à paródia que eu fiz do Super Grêmio. Quero lembrar aqui, tá, gurizada? Quero lembrar aqui, que eu não estou tirando sarro do Grêmio de maneira alguma, e nunca foi o meu objetivo e nunca será, de tirar sarro do meu time do coração do Imortal, tá? Esta paródia quando eu fiz foi para zoar os colorados lá atrás, mano, quando o Grêmio ganhou o gauchão em maio de 2021. O problema é que eu falei demais nessa paródia. Claro, mano, numa zoeira, numa flauta, o cara tem que aproveitar, né? Tirar uma onda mesmo. Porém, a gente não ia saber, a gente não sabia que poderia acontecer do Grêmio piorar, do Grêmio, de fato, parar de jogar como estava jogando. Não que o Grêmio estivesse jogando um magnífico futebol, mas tinha sido campeão do gauchão, ganhou dos colorados, a gente zoou, a gente fez muita, a gente tocou muita flauta. Então, o que fazer, né, cara? O que fazer depois que tudo já aconteceu? Cara, e daí ficam falando, ah, apaga essa paródia, apaga o... Cara, eu não sou cagão, velho, eu não sou cagão. Vou apagar por quê? Os caras, daí sim, vão zoar em cima, daí vão pegar o meu vídeo, que muitos já têm salvo, e vão começar a repostar no YouTube, a repostar em grupos do WhatsApp, do Twitter, vai ficar ainda mais famoso, a parada do mais do que já tá, e vou começar a procurar no meu canal e não vão achar, e vou começar a encher o meu saco em todos os vídeos. Deixa eles zoarem aquele vídeo lá, então. Bom dia, Thiago Leque, tamo junto. Vamos, então, para a paródia. Lembrando que esse corte dessa live é da buia.live.noteg, lives que eu faço todos os dias, faço react, jogo PES, jogo FIFA, jogo GTA, ARP, jogo qualquer coisa, e reajo também, a show do milhão e um monte de coisa, beleza? Vamos que vamos ver o que ele falou. Eu sei que ele deve ter zoado também, com certeza ele vai ter zoado, até porque é um bagulho pra zoar. Vamos ver o que ele falou e vamos ver se a gente consegue refutar aí algumas coisas que ele falou de mim, né, nessa paródia, beleza? Bora lá pro react do react, então, beleza? Vamos lá. O super grêmio tá demais? Caralho, eu vi esse, eu hoje ouvi pela primeira vez essa paródia do super grêmio completa no YouTube. Hoje? Apareceu na minha página inicial, né, a galera sabe que a página inicial é completamente descassetada, e aí apareceu, e aí eu cliquei pra ver, mano. Pô, brincadeira o cara, mano, é foda falar um bagulho desse, doidão, mas ele é o arqui-inimigo do ritmo, pô. Arqui-inimigo do ritmo? Ah, para! Ah, para, 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 para. Não, 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 mano, pode falar de tudo, que zoou, que zicou, mas falar que a paródia... Mano, que eu sou arqui-arqui-inimigo do ritmo, que a paródia não ficou boa. Cara, nananananã, nananananã, nananananã. A música ficou boa, mano, e deu muito trabalho. Nananananã, nananananã. Não ficou ruim, não. Não ficou ruim, não. Tu tá aí com recalque de, tu sabe que tu nunca vai fazer uma parada parecida como essa. Nananananã, ruim, não. Respeita. E ele foi o primeiro que me falou que ficou Cara, ele foi o primeiro que falou que ficou ruim Vou botar aqui, tem o clipe Primeiro que falou que ficou ruim Tem torcedor do Grêmio no chat, né, eu peço perdão, irmão Mas olha Não tem o que fazer, tá ligado? Quando eu gravei lá o Eu tô harmonizado Toda rodada rodava essa merda Então sustenta Sustenta que se tu escapar Tu vai ter um Natal alegre Agora se cair, tá fudido Ah, tá falando de mim, né Se escapar, eu vou ter um Natal bonito Agora se o Grêmio cair, eu vou me ferrar Tá, tô ligado Valeu pela dica, mas não vamos cair não, cara Segura essa, hein Tipo assim Os morangos não vão ganhar nem mais um título Nessa vida Eles só perdem Caralho, tipo assim, a letra É irritante O refrão dele é bom Ó, ó, agora é bom Agora é bom Eles só perdem Meu Deus do céu, cara É inacreditável Não entendi, cara Qual é o problema de eles só perdem Se eles só estavam perdendo mesmo É o Inter, porra Eles só perdem Não entendi qual foi a... Tá, beleza, vamos lá Vamos seguir Os morangos não vão ganhar nem mais um título Agora ficou bom Ué Eu não era o arco inimigo Se eu fosse o arco inimigo do ritmo A música era ruim Tudo era ruim Se eu fosse o arco inimigo do ritmo O cara se contradisse, mané Ah, por favor, mano Ó, tá se rindo Tá gostando Ele riu, tá gostando Pô, essa parte foi a que mais me irritou Pô, essa estrope aqui é a mais revoltante Toda a música Pô, tipo assim O editor vai acabar colocando essa porra no canal de costas, tá ligado? E aí o... Notag, né? Notag? Esse é o nome dele? Notag, notag Tu for me dar strike? Pô, me avisa que eu tiro o vídeo do ar Nem suco Não vou te dar strike, maluco Não vou te dar strike Tu fez um bagulho aqui que é um bagulho muito doido Mas essa estrope aqui, tu... Porra, cagou no pau, mané Porra Ai, caralho Douglas Costa vai jogar Mas nem estreou ainda E aí ele fala, tipo assim Ansiedade Tipo assim, moleque É tipo a música da Rebecca Black Aquela It's Friday It's Friday, moleque É um bagulho assim Caralho Dá muito nervoso Pega a visão É o grelho Maior que o sul Duas costas vai jogar Mas nem estreou ainda Ansiedade Ai, mano Esse é foda Esse é foda Vou ter que voltar, mano É muito bizarro, moleque Ai, mano O cara meteu essa O cara me imitou lá, pai Ah, não Ah, não Tirei até um print disso aqui, mano Tirei um print Tirei um print disso aqui Ah, o Nego Di Ele conhece Óbvio, né Foi no Big Brothers Ah, mano Filho Alberto, coitado E nós vamos fazer um minuto De violência Descolorado Morreram de novo os coitados E o Nego Di Ele é aberto, coitado E o louco agora começou A meter gol, né Ai, cara Deu tudo errado, velho Mano Que raiva, velho Cheguei agora No tag Manda salve Salve, Carlão Mais um título gaúcho Super Grammy Está formado É os guri Caralho É muito forte isso, cara É muito forte Ah, que forte, pai Douglas Costa vai jogar Olha, foi de novo, mano Foi de novo, velho É muito foda É muito forte essa aspa Douglas Costa vai jogar Mas nem estreou ainda Ansiedade Mas nem estreou ainda Ansiedade Enfim, hoje eu assisti Pra primeira vez Essa música completa Caralho Que agonia, mano Todo respeito, né Porque Porra, caralho Essa música é de 25 de maio De 2021 O futebol, irmão Ele é muito doideira Do caralho, velho O futebol é muito doido, mano Vapor, vapor Caralho, moleque Isso tem cinco meses, cara O futebol é muito cruel, mano Dá umas voltas, mano O futebol dá umas voltas Isso aqui dá Gasta esse dinheiro com merda Salve, salve Casé, você poderia me estourar É, mano Ah, ele tira Que isso, cara Eu saquei, mano Eu saquei o que ele faz Quando ele tá gravando Pra corte e tal Ele Ele tira todas as notificações Da live Saquei Vou fazer isso aí na próxima, né Vou fazer isso aí na próxima aqui Mas Como eu tô num horário Bem adverso Não tá um público tão grande Aqui nesse horário Até deu pra ter algumas notificações Mas vamos lá, mano Vamos lá Algumas retificações aí Sobre O react do Casimiro Primeiro Arquimigo do ritmo Discordo 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 totalmente Eu acho que o bagulho ficou bom Não Porque eu fiz Não foi só porque eu fiz Mas Acredito que ficou um negócio bom mesmo Tá ligado Deu um puta de um trabalho Pra gravar Pra editar o vídeo Pra editar o áudio Que foi com a ajuda De um amigo meu também Um grande brother Tiago E E cara Como eu já falei Como ele falou, né O negócio é dia 20 É lá de maio 25 de maio, né Não tinha como saber Que é da merda Tá ligado Eu nunca imaginei Que o Grêmio ia tá Brigando pra não cair Nunca Ah, o Grêmio poderia Não tá brigando pelo título Beleza Não ia ser nada demais Mas brigando pra não cair, velho Tá ligado Cara, eu não digo que zicou Porque eu não acredito Que a zica venha de uma música Do YouTube Um vídeo no YouTube Mas É foda, mano É, o futebol é isso aí É zoeira Acontece Provocações E tudo mais Fazer o que, né Agora, como ele também falou Se o Grêmio não cair Se o Grêmio se escapar De fato Que eu espero Que vá se escapar sim Ah, mano Aí, me aguardem Me aguardem Me aguardem Todos os torcedores rivais Que vieram aqui No meu canal No meu Twitter No TikTok Na caralha toda Instagram Todos Vocês me aguardem Porque vai vir a resposta, mano Vai vir a resposta E vocês me aguardem É o que eu digo Vocês Me aguardem Tá ligado? Vocês me aguardem Porque eu tenho certeza, velho Isso aí vai dar Uma outra reviravolta Vai ter uma outra Reviravolta Beleza? Vamos ver o que ele falou mais aqui, mano Isso aqui dá Ficar esse dinheiro com merda Estourar o que, cara? Fala, Gazé Boa noite, cara Podemos esperar Um bom BTS Quinta-feira? A gente não falou mais nada, não? Calma aí, cara Você não poderia me estourar? Não Sim, foi legal, mano Aqui Pera aí Quem tem que dizer Se foi bom É a galera, né Ó, se foi boa Mas eu achei maneiro Pra caralho gravar, mano Experiência foda Ah, não foi? Pois, cara Anorado do Supergrêmio Tá foda, mano Acho que é isso aí Tá bem, mano A gente não falou mais nada, não Então, assim Mais uns dois meses Cabia tranquilo Esses tempos aí, ó Galera, o hype 30 Tá aí Mas é isso aí, gurizada Foi isso aí O react aí do React React, né Que o Casimiro Acabou fazendo aí Do Supergrêmio Como eu já falei O Grêmio vai escapar Ele escapando Me aguardem Beleza? Agora, cara Se tudo der errado Ferrou, velho Se tudo der errado Ferrou É uma flauta, né, cara Eu sei Futebol é isso aí É flauta Mas... Acontece Obrigado Wendara Aqui pelo Pelo follow Nabuia Buia.live Barra no tag Quem não me segue Segue ali, mano Lives todos os dias Tamo junto Bom dia aí, Vitor Branco Quem veio por esse vídeo Nabuia, mano Seja bem-vindo também Depois Quando vier aqui pelo Nabuia me assistir Podem comentar Que veio Pelo vídeo do react Do Casimiro Beleza? Valeu, gurizada Tamo junto Bora Continuar live Nabuia Tchau